Boa tarde, gurizada! Vai começar a viagem de novo hoje! Te liga só, quem acompanhou o vídeo de de manhã, eu falei pra quem acompanhou lá, né? Quem não acompanhou, vai lá e olha. Eu expliquei o seguinte, que ontem eu comprei, ó, dia 12, hoje dia 13, né? Se não me falha a memória, ó, 13 de março. Pra quem não viu o vídeo de hoje, vamos de novo aqui. Pra quem não viu o vídeo de hoje, eu já ganhei... Pera aí, para aí, me atrapalha. Já ganhei aqui R$662, tá? No mini índice e já ganhei também na... Qual é a operação que eu entrei hoje? Eu entrei em HGTX3, HGTX3, companhia Ehring, eu ganhei também R$195, tudo de manhã, tá? Quem não acompanhou, acompanha no vídeo de de manhã, tá? Muito bem. Só que no vídeo de de manhã, eu avisei que eu ia estar vendendo, que ontem eu comprei 2 mil ações, tá? Da Itaúsa, pra fazer day trade. Acabou não dando certo, fiquei pra hoje. E comprei 2 mil Itaúni banco também. Tá aqui os valores, paguei R$12,88 Itaúsa. Eu queria ganhar só uns R$300 pila ontem, tá? E mais 2 mil Itaú a R$36,92. Olha o valor, R$12,88 Itaúsa, tá? Olha quanto que tá agora, Itaúsa. R$12,88, já tá R$13,02, ó. Vamos aumentar aqui pra vocês verem, ó. Tá R$13,02. Então, só em Itaúsa aqui eu tô ganhando... Ah, nem eu mais me lembro. Tô ficando com Alzheimer. Dá R$12,00, dá R$14,00, se eu não me engano. Então, se tiver em R$2,00, dá R$14,00, tá? Agora R$15,00. Se bater em R$3,00, dá R$15,00. R$15,00 dá R$300,00, pila de lucro, tá? Aqui é pouco. Mas olha o Itaú. Olha quanto pagamos o Itaú. Pagamos R$36,92. R$36,92. Olha quanto que ele tá. Ele tá a R$0,50... Vamos botar R$0,60. R$0,92 dá R$8,00 com R$0,60 dá R$0,68. Vezes 2, quer ver só? Tá dando R$0,68 agora, tá? Então, são R$0,68 vezes 2 mil ações. São R$1.360 de lucro aqui no Itaú. Mais R$300,00, pila, né? Já vamos vender essa porra toda aqui e vamos ver quanto é que a gente ganha de lucro em duas operaçãozinhas que eu comprei ontem pra vender hoje, tá? Vamos fazer isso agora ao vivo. Vamos lá, então. Vamos vender aqui. Eu vou vender a mercado. R$2.000, que é o que eu tenho em carteira nesse momento. Vender R$2.000 Itaú a mercado, tá? Vamos lá, batendo. Já era, tá? Vendemos a R$37,58. Valores que vão aparecer agora aqui no campo direito não querem dizer absolutamente nada, porque... Só pra vocês não se confundirem, isso aqui é tipo uma boleta day trade, tá? Ela tá calculando o dia aqui, o dia. Mas eu tenho lá em carteira R$2.000,00. Então, acabei de... Eu comprei ontem e vendi hoje. Já vamos somar e vamos ver quanto é que eu ganhei, tá? E já vou ensinar pra vocês a fazer isso. Já vou falar sobre isso. Agora vamos lá vender Itaúsa ligeirinho pra gente pegar isso aí antes do leilão, tá? Vou vender R$2.000 Itaúsa aqui. E agora... Pronto. Vendi a R$13,00 com R$3,00, tá? Então vamos ver quanto que eu ganhei, mas deixa eu antes pegar um papel e uma caneta. que eu resolvi fazer esse vídeo agora. Eu tava tirando uma sonequinha da tarde pra restabelecer as energias. Acordei e olhei Itaú subindo 1%. E eu... Ah, nego, é agora que eu vou fazer uma grana. Porque de manhã no vídeo... De manhã... Filha da puta. Trancou, hein? Deixa eu pegar a minha impressora, um papelzinho. De manhã, quando eu estava gravando, eu falei que ia vender Itaú a R$12,00... Ah, R$30,00 e... Ah, eu não me lembro. Vocês olhem lá, mas vamos ver aqui, ó. A R$37,00 com R$12,00. Eu falei que ia vender... Ó, continua subindo. Tá subindo mais, ó. Mas eu já tô liquidado, já. Já tô... Já tô líquido já na... Aqui na operação. Eu falei que ia vender a R$37,00 com R$12,00. Só que eu vi lá um movimento pelo qual eu não queria perder. Eu falei, não, vou deixar pra vender amanhã, então. Porque eu quero passar... Eu queria pegar R$2.000 de lucro, tá? Mas não damos bola. Então vamos ver quanto é que a gente pagou ontem. No Itaú. Então eu paguei R$36,92 no Itaú, tá? E vamos ver quanto que eu vendi agora. Vendia R$37,58. Tá? R$37,58. R$37,58. Itaú. E tube... 4. E agora... E TSA4? Nós pagamos ontem, então... R$12,88. E vendia agora a... Vamos ver aqui... R$13,03. Muito bem. Vamos ver, então, quanto é que deu isso aqui. Na Itaúsa, deu R$12,15. R$15,20. Que é o que estava dando pra cada... R$15,00. R$15,00 vezes R$2.000,00. Pra ficar... R$15,00 vezes R$2.000,00. R$1,00, deu R$300,00 de lucro. Tá? R$300,00 pila. E agora vamos ver... Itaú aqui deu R$8,00 mais R$58,00. Dá R$64,00. R$1.280,00 de lucro. Muito bem. Está tudo anotado, então. Vamos bater um papo olho ao olho aqui, então. Certo? Então, ontem fiz essa compra... De R$2.000,00 Itaú. E R$2.000,00 Itaúsa. Ontem, no Day Trade... Eu não gastei nenhum centavo... Pra eu estar comprando essas ações. Mas como eu tive que ficar posicionado... Eu tive que usar o meu dinheiro... Mas eu tinha dinheiro... Porque eu tinha vendido umas ações. O mercado está muito bom... Está muito a meu favor. Está até estranhando. Muito bem. Total, então, desta operação... Eu queria que ela tivesse fechado ontem... Mas ficou até bom... Porque ontem... Como ela era Day Trade... Eu teria que pagar 20% de imposto sobre o lucro. E hoje, como ela passou de um dia para o outro... Ela passa a ser uma operação normal... De Swing Trade. Então, a Receita Federal cobra 15% de lucro. Então, eu vou pagar menos impostos. Agora vamos, então... Quanto que eu ganhei? Eu ganhei R$1.280,00 nesta venda do Itaú... E ganhei mais R$300,00 em Itaúsa. Total de R$1.580,00. Eu ganhei de lucro nesta operaçãozinha. R$1.580,00... Se eu for colocar hoje... Eu tenho mais ações para vender... Mas eu não estou com o menor saco de vender. Eu tinha já falado no vídeo de manhã... Eu estou com uma lista de ações para vender que já... Ah, eu vendi Petrobras hoje também... R$27,75,00... Acho que era. Vamos ver aqui. Quanto é que está a Petrobras? Mas eu vendi Petrobras hoje. Petro e 4. Ali, eu vendi Petrobras a R$27,79,00... Que eu tinha comprado ela aqui por baixo... Aqui mais ou menos... Me deu 10% de lucro. Mas não foi aqui não... Porque foi no gráfico diário. Eu sei que deu 10% de lucro... Então vamos ver no gráfico diário o que daria 10% de lucro. Seria... Comprei ela por aqui assim... E vendi ela lá. Então hoje eu ganhei... Esse valor que mostra aqui não é o meu valor. Esse aqui é só no intraday. Eu comprei ela aqui... Vendi ela aqui e ganhei 10% de lucro. Já faz alguns dias. Então hoje eu ganhei na Petrobras. Foi pouquinho uns R$200,00. Vamos abrir uma calculadora... Porque hoje foi ótimo o dia. Uns R$200,00 a grosso modo na Petrobras. Eu ganhei no... Então aqui R$1.580,00... Na operação do Itaúsa mais Itaú... Eu ganhei no INJ... O INJ19... Que é o mini índice. Eu ganhei mais R$662,00... Aqui vamos botar R$660,00... E ganhei mais R$190,00 na HGTX3... Que é a companhia Erig. R$2.630,00... Fechei o dia hoje... R$2.630,00... Pessoas me perguntarão... Eu já sei quanto que dá de imposto isso aí... Dá pouco... Não se preocupe... Queira pagar imposto... Às vezes vejo gente não querendo pagar imposto... Porque imposto é caro... Não... Imposto é assim... 20%... Está vendo R$662,00 que eu ganhei aqui? Esse eu terei... Como foi uma operação ao longo do dia... Eu vou ter que pagar 20% de imposto para a Receita Federal sobre este valor. Na operação do Itaú e da Itaúsa... Como passou de um dia... Eu terei que pagar só 15%, certo? É assim que funciona. Só que quanto tu paga imposto é porque tu ganhou dinheiro... Então queira pagar trilhões de reais de impostos... Porque tu vai ter ganhado quadribilhões de reais... Entendeu? É assim que funciona... Queira pagar imposto... Não fique à mercê dessa ideia de pobre de raiz... Não gosta de pagar imposto... Então tu não vai ganhar... É a lei universal da coisa toda... Amplia a tua forma de pensar... Mas não é disso que eu quero falar, meus amigos... Eu quero falar sobre outra coisa com vocês... Estou prometendo... Fazer um curso sobre ações... Ações... Mini índice... É esse que está aí na descrição do vídeo... Que eu tenho vendido já faz um mês... Todo mundo tem ganho de dinheiro... O nível de acerto dele tem sido altíssimo... Na verdade eu não consegui... Desde o dia que eu comecei a operar ele... Eu não perdi nem um real... O único dia que deu uma operação de perda... Eu ainda tive sorte de passar para o outro dia e ganhei... Era uma sexta-feira... Fiquei vendido... Abri o mercado na segunda... Despencando... Eu ainda ganhei dinheiro... Mas foi sorte... Tivemos apenas duas perdas... No mês de fevereiro... E no mês de março não tivemos nenhuma... No curso de mini índice... Mas todo mundo está me pedindo um curso de ações... Ações... E eu não tive tempo... Esses carros aí de putz putz é foda... Só barulheiro... Não sei se vocês escutam... Estão me pedindo um curso sobre ações... Então eu vou fazer esse curso é hoje... Nem tenho ele pronto... Vou começar a fazer ele... Em seguida que eu botar esse vídeo aqui no ar... Vou fazer... E vou passar uma estratégia... Que eu não perco com ações... Tá? Esse carro está me irritando... Filha da puta... Os demônios do satã... Merda mesmo... Vamos lá... Vamos de novo... Tirou meu raciocínio... Este curso falará sobre o quê? Preste atenção... Para depois... A gente não ter divergências no nosso processo... O curso de mini índice... É mini índice... É o que eu opero todo dia pela manhã... Aqui e mostro para vocês... O de ações é posicionamento... Tu vai comprar ações... Para vender ela em um determinado período... Tu pode ganhar em um dia... Como eu ganhei com essas daí... Como pode demorar em um mês... Dois... A média que eu demoro... Para ganhar meu dinheiro com ações... É em torno de 1 a 3 meses... Mas eu sempre ganho 10%... Sempre... Eu nunca perco com ações... Mas já quero deixar claro... Duas coisas para vocês que vão comprar o curso... A primeira... Tem que se ter paciência para aguardar bater lá... Não sei se tu vai sair com 10% de lucro... Eu só saio com 10% de lucro... Quando é posicionamento... E que não foi esta operação... Essa operação que eu fiz aqui em... Em... É... YouTube... Tá... Itaúsa... Foi uma operação para fazer um day trade rápido... E ganhar um dinheiro rápido... Certo... Porque eu usei um valor mais alto... Então eu não quis os 10%... Mas eu procuro comprar lotes de 100 ações... E exigir 10% do mercado... Por quê? Porque 10... É... 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 O valor que eu... Que eu coloco... Se eu comprar um lote de 100 ações do Itaú... Eu pagaria 3 mil e poucos reais... Então não tem problema de eu ficar aguardando os 10%... Mas só que ontem eu comprei um lote alto de Itaú... Comprei um lote de... É... 70 mil reais... Sorte que eu tinha esse dinheiro... Certo... E aí deu uma operação super boa... Essa operação aí me deu um pouco mais de 1%... Haters... Essa viadagem aí vai dizer assim... Ah... Mas tu botou 70 mil para ganhar mil e poucos... Algo assim... Bolsa de Valor é isso... Tu bota um montão de dinheiro e tu espera não 1%... A maior parte dos... Dos traders... Esperam 0.3%... Pega... Pra ti que é ruim de matemática... 1%... E divide... Por 3... Correto... E aí vai ter... O... A sua rentabilidade... Então os caras vêm... E compram 100 mil reais de ações... Numa... Duma ação... E esperam ganhar apenas 300 reais nessa operação... Eles vêm e pegam os 300 e um bom... É uma jogada... É dinheiro que está entrando meus amigos... Não é uma questão que tu vai fazer um investimento... De que tu vai... Comprar uma franquia de 100 mil... Ai... Daí eu vou querer 300 reais... Não... São coisas diferentes... Aqui é jogo rápido... Tu entra... Dá uma paulada... Espera um pequeno movimento... Pega o teu e vai embora... Isso eu estarei ensinando... Então esse curso de ações... Vai estar falando exatamente sobre isso... Como tu ganhar dinheiro no day trade... Como tu ganhar dinheiro... O principal foco aqui é no swing trade... Posicionamento... Eu vou ensinar uma técnica que eu uso... Que eu jamais perco... Tá... Mas que fique claro... Nada aqui é garantia de sucesso... Isto aqui é bolsa de valores... Tu está sujeito a perder o teu dinheiro... Todo dia... A qualquer momento... Que fique claro isso... Para não... Ah... Mas tu falou que sempre ganha... Eu ganho... Mas poderá haver um dia de perda... Então já saiba que tu também poderá perder... Certo... Mas eu uso de uma estratégia... Que faz com que isso... Caia drasticamente... Tá... Não quero usar números... Nem percentuais... Nem nada... Mas eu... Utilizo de uma técnica... Que faz reduzir drasticamente... A possibilidade de perda... E com isso... Eu só ganho... Desde o dia... Eu estou há 10 anos na bolsa... Tá... Eu não estou há 10 dias... Eu não estou há 10 semanas... Nem há 10 meses... Estou há 10 anos... Estudei muito... Estudei muito... Mais do que muita gente... Que é profissional aqui no meio... E ganho muito mais... Que muito profissional aqui no meio... Porquanto que eu vejo um monte de sala... Aí... De corretoras perdendo dinheiro ao longo do dia... Eu estou sempre ganhando... Vocês podem olhar todos os meus vídeos aí para trás... E tentar achar um que eu perdi dinheiro... É impossível... É quase impossível... É raríssimo um dia que eu perco dinheiro... E da mesma maneira... Eu só não consigo mostrar meus ganhos em ações... Para vocês... Eu quero que vocês fiquem bem claros... Para não confundir ações... Com o mini índice... Que é índice futuro... Esse que está na tela é índice futuro... Que eu opero de manhã... E ações... São ações... Ativos de empresas... Certo? Muito bem... Bom... Então... Com tudo isso... Quero lhes informar que... A partir de agora... Está sendo aberto a venda do curso de ações... Tá? Começarei a entregar ele... A partir da madrugada... Que é o horário que vai ficar pronto... Então... Mas o link de pagamento... Já está aí embaixo... Na descrição... Deste vídeo... Vai custar... 999 reais... Ok? Algumas pessoas talvez vão dizer que é caro... Outras conhecem o valor que custa o dinheiro... E aqui... Uma informação tem um custo altíssimo... Um curso bom... Hoje na Bolsa de Valor... Curso bom de verdade... Custa uma média de 5 mil reais... Menos de 5 mil... Tu vai ter ótimos cursos... Vários profissionais... Tudo mais... Mas enfim... Eu sei o do meu produto... E o meu produto... Ele não está barato... Nem caro... Ele está irrisoriamente... Preço simbólico... 999 reais... Não faço questão de vender... Compre somente... Se tu realmente... Queira e confia em mim... Se tu não confia em mim... Tu tem qualquer dúvida... Não... Compre... Não faço questão de vender... Certo? Estou fazendo... Porque muita gente está me pedindo... Eu não tenho mais vivido... Faz um mês e... Um mês e meio... Que eu fiz o curso de mini índice... Depois disso... Eu não consigo mais viver... Por causa que o meu e-mail vive lotado... E está sendo ótimo... Estou vendendo... Estou ganhando meu dinheirinho... Estão operando junto... Está todo mundo ganhando dinheiro... Tirei um monte de gente dentro do buraco... Coisa boa... Me sinto satisfeito com isso... Mas muita gente está me pedindo... Curso sobre ações... E eu estou prometendo... Prometendo... Então eu vou fazer... E vai ser hoje... Tá? 999 reais... Antes de comprar... Não confunda ações com mini índice... Certo? Para te que eleigo... Ok? Um outro requisito... Eu falei nos requisitos... Acabei mudando o assunto... Requisito número 1... Gurizada... Me dá só um segundo... Vou dar uma pausa aqui... Só para pegar um copinho de café... Porque eu estou com a garganta seca... Só um segundinho... Eu estou envolvido 20 horas por dia... Nesse negócio aqui... Segura aí que eu já volto... Para aí... Muito bem, gurizada... Agora já estamos aqui... Cafézinho... Cafézinho com leite... Bem aviadado... Vamos lá... Mas tudo bem... Gurizada... Duas coisas para operar ações... Que vocês vão ter que ter... Tá? Ações é diferente de mini índice... Mini índice... Se você tiver qualquer 30 reais... Na conta... Você já opera... Ações não... Ações sim... Tu pode... Mas não no meu método... Que eu vou ensinar... Meu método requer... No mínimo... Mil reais... Por quê? Para te poder ganhar 10%... Ganhar 100 reais... 100 reais... Tu vai tirar 20... De taxas... Emolumentos... Corretagem... Sobra 80 pilas... Menos que isso aí... Não é compensador... Não aconselho... Então... Mínimo... De mil reais... Correto? O adequado seria... 3 mil reais... Para a gente fazer... Uma estratégia mais elaborada... Que eu vou apresentar no curso... Certo? Acima disso... É só alegria... Tá? Vou estar ensinando... Quais as melhores... As melhores ações... Os melhores ativos... Quais os melhores... Que pagam dividendos... Caso que demore... Às vezes tem ações... Que eu já demorei 3 meses... Para vender... Só que eu recebo dividendos... Delas... Vou estar ensinando... Várias... Várias tretas... Para que vocês possam estar ganhando... Ou de um lado ou do outro... Mas sempre ganhando... O negócio é... Dinheiro no bolso... Tá? Então... Dinheiro... Já falei o quanto... Precisa no mínimo... Mil reais... Tá? E o segundo ponto... É tempo... Entenda... Que nem sempre... Tu vai conseguir fazer uma operação... De comprar hoje... E vender amanhã... Tu pode comprar hoje... E pode demorar um mês... Uma semana... Três dias... Um ano... Tá? A média... É dois meses... Às vezes demora três... Mas nunca passou de três... Usando a minha estratégia... Mas esteja ciente... De que é uma compra... A médio e longo prazo... E não uma coisa para resolver... O teu problema financeiro... Até amanhã... Tá? Outra coisa... Muito legal... Com ações... Compradas... Essas ações... Que eu vou ensinar a vocês... Elas servem de garantia... Para vocês... Estarem operando mini índice... Então tu ganha de dois lados... Tu ganha... No mini índice... Caso que tu opere mini índice... E nas ações... Então tu não precisa ter dinheiro... Tu tendo só as ações... Tu já consegue ganhar... Tanto nas ações... E tu pode ganhar no mini índice... Porque tu vai usar as ações... Como garantia... Certo? Então... Tem mais esse dado... Então é basicamente isso aí... Não me lembro de mais... Detalhes e coisas... Mas qualquer coisa... É só perguntar nos comentários... Ou no e-mail... O e-mail vai estar na descrição do vídeo... É simples assim... Então estarei fazendo... Este curso... A partir de hoje... Então estará sendo disponibilizado... Pela madrugada... Que já estará pronto... Muito bem, gurizada... Espero ter ajudado... E até o vídeo de amanhã... Com o nosso mini índice... Hoje em Chama Guaiaca... Foi muito bom... Todos os dias tem sido bom... Todos os dias... Às vezes até fico um pouco... Meio chateado... Que está meio monótono isso aqui... Grande abraço... E até o vídeo de amanhã... Vamos nessa, gurizada... E aí... E aí... Tchau.